Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo, o Nico VTR aqui, não sei se vocês ficaram com saudade ou não dos nossos rolê de moto Eu tava intocado em casa, quarentena, o motivo vocês já sabem né É, tamo aí de volta na ativa, tava ali gravando algumas coisas pro nosso curso de pilotagem Sim, estou fazendo um curso de pilotagem básica de motos E pra quem quer esse curso, é malucão Pra quem quer esse curso, é pra pessoas que estão tirando a carteira do motorista E pra aquelas que já tiraram a carteira do motorista, mas ainda sentem medo de pegar a estrada Andar de moto na cidade, em qualquer lugar Justamente porque, porque que eu fiz esse curso Porque todos vocês aí que já tem CNH tipo A, pra moto sabem disso A autoescola não prepara a gente pra andar de moto na vida real Não prepara Você fica dando voltas em círculos, num campo de futebol, sem poder passar da segunda marcha E faz uma pistinha ali onde eu pego um equilíbrio básico Básico do básico do básico Não tem sino Não tem sino uma chave de função Se bem que a maioria das motos Tem diferenças, né? Mas não tem sino básico O básico do painel O básico de trocar marcha O básico de equilíbrio É tipo, vai Deus te abençoe Nossa, o papel vaquete da moto e você que se vire Então por isso, por isso que estamos criando esse curso Pra auxiliar novos motociclistas Novos motoqueiros A ter técnica, confiança, segurança No andar de moto Beleza? Pra quem me pergunta, esse curso já está disponível, ainda não Mas logo logo Eu aviso aqui Eu vou estar avisando aqui no Aqui no YouTube mesmo Fazer um videozinho explicando bem sobre o curso Pra quem que é e tudo mais E o que tem no curso Tem bastante coisa Até que Muitos cursos de pilotagem defensiva dão, né? O negócio é que a gente tem que estar ligado o tempo inteiro Ligado nos pilãs Também nos bagunceiros E nos pedestres que atravessam fora da faixa Eu achei que era um conhecido, mas não era Vamos para lá Pode ir, pode ir, pode ir Se eu não falo muito é que eu estou concentrado Naquele lugar Então, outra coisa Hoje Hoje Eu descobri um problemita Que tinha na minha motita E qual que era o problemita? Tinha um extensor ali na embreagem Que ele era usado Pra Deixar ela mais molinha Agora ela está um pouquinho mais dura Mas que ele estava me comendo o cabo da embreagem Foram Mais ou menos uns 5 cabos de embreagem Só ano passado Fazendo na média um cabo cada 3 meses Então não dava, né? Eu troquei uma ideia lá com o mecânico da XR E disse, ó, dá um jeito aí A gente foi ver Aquele extensor Estamos com a embreagem um pouquinho mais dura Mas Não vai mais estourar o cabo O bom é que Fortalece o antebraço daí, né? Fica fortão Academia pra quê? É isso aí Essas aí são as novidades Nesse tempo que eu fiquei enclausurado Em casa Que eu decidi tirar do papel Esse curso que eu já tinha planejado Ele há muito tempo Porém sempre dava preguiça de fazer E logo vai estar disponível aí pra vocês E talvez futuramente aí a gente vai fazer um sobre pilotagem defensiva Que também é algo muito importante Pra gente que tá no trânsito aí dia a dia Que existem, na verdade Sei lá Dois tipos de motoqueiros, né? Um é aquele lá que aprende O basicão E não se desenvolve Na verdade são três Três Um é aquele que aprende o basicão E não se desenvolve Usa moto todo dia Pra ir e voltar pro trabalho E voltar pra Pra escola, né? Faculdade, gente que faz faculdade Trabalho, faculdade Fazer uma coisinha ou outra Mas não se desenvolve Tem aquele outro que Estuda Sobre Tá aprendendo aqui A esterço, contra esterço Pêndulo, coisarada Vai desenvolvendo técnicas, né? Estudando e desenvolvendo técnicas Esse aí já é um motociclista De outro nível E tem aquele outro que é instinto Que é puro instinto Que ele vai desenvolvendo Essas técnicas Sem estudar Simplesmente pilota e vai Então existem, né? Esses três tipos de motociclistas Eu digo Não seja o primeiro Não seja aquele lá Que acha que sabe tudo E não quer mais aprender Seja Ou o autodidata Que Simplesmente sobe em cima da moto E vai estudando Sobre a Movimentação da moto A física Que envolve a moto Busca maneiras novas De pilotar a moto Ou seja Aquele cara lá Que estuda E tenta colocar em prática Porque isso aí Faz muita diferença Em uma situação de risco Por exemplo Uma frenagem de emergência O cara que Não estuda Não está nem aí Para aprender Sobre pilotagem Ele não vai saber Que você deve usar O freio da frente E o freio de trás Numa certa proporção Ele simplesmente Vai tacar o pezão Aqui no freio de trás Vai tacar os dedos Aqui no freio da frente Vai com a moto Derrapando Até bater No outro veículo Então é Complicadinho Né Estação de emergência Foi eu com os dois E vida que segue Beleza galera Grande abraço Aí a todos vocês Eu vou ficar por aqui Que A bateria Está acabando Grande abraço Aí para todo mundo Valeu Fiquem com Deus E nos vemos Logo mais Fui